Eu vou mandar um recado Preciso de uma menina delicada e carinhosa Pra quem me trazer carinho vai ganhar uma de rosa Pode escrever quem quiser Ou metade do que tenho em troca de uma mulher Loira, morena e espuda, eu não tenho preferência Em que ser inteligente, ter uma boa aparência Não sou bonito e nem feio, sou bastante disputado Mande cartas e uma foto e aguarde o resultado Sou homem independente Quem ganhar meu coração, dou uma fazenda de presente Lá na praça da matriz, construí uma mansão Preciso de uma mulher pra cuidar do meu coração Tenho gatos e fazenda e o melhor carro brasileiro Não misture o amor com os meus bens financeiros Pode escrever à vontade pra Rua 51 Na praça da saudade